Como conservar o café? Essa foi uma das primeiras dúvidas que eu tive quando eu comecei nessa de fazer café em casa e vira e mexe alguém aqui no YouTube ou no meu Instagram me pergunta a mesma coisa. E quando eu fui pesquisar sobre isso, eu notei que há um consenso geral que existem alguns inimigos do café que a gente deve evitá-los sempre que possível. E quais são esses inimigos? Eu vou falar sobre isso, mas deixa eu fazer um café primeiro. Tchau! Bom, galera, primeiramente eu preciso agradecer a NETCAFES que forneceu os cafés do vídeo de hoje que vão ser usados nesse conteúdo, nesse experimento que eu pretendo fazer. E eu pedi justamente três pacotes do Frutas Amarelas para ficar uma coisa mais fiel possível, para eu ter cafés iguais. E porque o Frutas Amarelas é o meu preferido da NETCAFES. E eu só sei que o Frutas Amarelas é o meu preferido porque eu provei toda a linha da NETCAFES. E se você quiser provar toda a linha da NETCAFES como eu fiz, eu vou deixar um cupom de 20% de desconto para compras acima de R$50, válido até o dia 31 de maio de 2021, que é o cupom NÃO SOU BARISTA 20. Então, cara, aproveita essa oportunidade porque não é todo dia que tem 20% de desconto. Os principais inimigos do café são oxigênio, luz, calor, umidade, tempo. Ou seja, em teoria, quanto mais tempo passa, pior para o café. Quanto mais contato com a luz, pior para o café. Quanto mais contato com o oxigênio, mais o café vai oxidar. Quanto mais umidade, vai ser também pior para o café. Isso degrada o café. Quanto mais quente também, não é bom para o café ficar em um local tão quente. E por isso, em teoria, o melhor lugar de conservar o café seria um lugar escuro, que não tivesse tanto contato com o oxigênio, que não fosse tão úmido, que não fosse tão quente e que também não demorasse tanto tempo para consumir o café. Bom, logo após o torrado, o café tem um período que ele fica soltando alguns gases. E esses gases podem interferir na bebida de forma negativa, dando a distingência ou dando uma acidez mais elevada do que o normal. Podem interferir de uma maneira negativa. A partir do dia da torra, a partir da data da torra, é como se o café fosse melhorando de sabor, por soltar esses gases. E chega num pico de sabor e depois ele se degrada. Ou seja, quanto mais tempo passa depois desse período de maturação do café, onde ele ganha sabor, ele começa a perder sabor e o café envelhece. E uma coisa que eu já testei, eu já percebi, é que se você deixa o pacote de café lacrado, os cafés ali dentro lacrados, eles se conservam por mais tempo. Mas assim que você abre aquele pacote e o café entra em contato com o ar, o envelhecimento do café fica bem mais perceptível. Por isso, o ideal, no meu ver, seria consumir o café depois de aberto em no máximo umas duas semanas. Se puder consumir em uma semana, melhor ainda. E no caso de café para expresso, que o expresso geralmente é uma coisa mais sensível, eu nem gosto de comprar aqueles pacotes de um quilo. Eu prefiro até pagar mais caro e pegar quatro pacotes de 250, para eu não ter que ficar abrindo um pacote de um quilo e deixando o ar entrar em contato com aquele café direto. Eu prefiro pegar quatro pacotinhos de 250, que aí eu vou abrindo conforme a demanda e meus cafés ficam mais frescos. Isso é notório, principalmente no expresso. Ou seja, a melhor maneira de conservar o café depois de aberto, que eu percebi até hoje, foi consumir o mais rápido possível. Mas e se não for possível consumir tão rápido assim? Qual que seria a melhor forma de conservar o café em teoria? Mas por que eu falei em teoria? Porque eu nunca testei isso na prática. A única coisa que eu testei foi por acidente, foi deixar um pacote de café, que era até um café de expresso, de um dia para o outro aberto. Cara, no dia seguinte o café já tinha perdido muito de sabor e nem dava crema direito. Eu quase chorei naquele dia. Praticamente o café estragou, mas também eu conservei da pior maneira possível. Mas tirando essa situação que foi ocasionada pelo azar, pela falta de atenção, eu nunca testei as formas de conservação que eu conheço. E por isso eu decidi fazer um teste planejado, que começa hoje, que é dia 29 de abril de 2021. A minha ideia é fazer um teste de três meses e durante esses três meses conservar o café de diferentes formas. E quais seriam essas formas? A primeira forma seria conservar na embalagem original mesmo. A segunda seria congelar o café. A terceira seria conservar num pote de vidro, num pote normal, até para testar essa questão da incidência da luz sobre o café, para ver se faz realmente uma diferença perceptível. E a quarta forma seria conservar numa caixa de baixa umidade. Bom, em teoria, a embalagem original do café é uma ótima forma de conservar. Porque ela é escura, ela protege o café do oxigênio, ela tem essa válvula que permite que os gases daquele café recém-torrado saiam sem permitir que o oxigênio entre. Mas tem uma questão. Ela não protege o café nem do calor e nem da umidade. Acredito eu. E a segunda forma de conservação seria congelar o café. E por que congelar e não colocar na geladeira? Porque segundo as pesquisas que eu fiz, a geladeira é um ambiente muito úmido e tem chances do café absorver odores e sabores de outros alimentos. No freezer o ambiente é bem seco e isso é ótimo para o café. E ao pesquisar conteúdos que falassem sobre conservação de café, eu encontrei um vídeo do canal do Caio Russel, onde ele citou um estudo do Tom Fint, que é um cara do Instituto de Café de Munster. E nesse estudo, ele diz que o mesmo envelhecimento que um café conservado na embalagem original, assim na prateleira ou na bancada, em temperatura ambiente de 25 graus, ele demora 90 dias para acontecer quando congelado em um freezer doméstico que atinge temperaturas de menos 20 graus Celsius, mais ou menos. Então, além de congelar o café, o freezer parece congelar também o envelhecimento sofrido pelo café. Mas tem uns detalhes nessa situação aí. Pelo que eu entendi, os testes que ele fez nesse estudo foram com cafés embalados a vácuo. E quando se embala o café a vácuo, você praticamente elimina o ar que fica entre os grãos de café. E numa situação de descongelamento, se tiver ar entre os grãos, aquele ar vai esquentar e vai se tornar umidade, o que vai prejudicar o café. Mas como não tem uma seladora vácuo aqui, eu vou congelar na embalagem original mesmo. O que eu vou fazer vai ser apertar o café para tentar tirar o máximo de ar possível que tem aqui dentro e vou colocar no pote para deixar mais protegido caso esbarre alguma coisa ali, para não entrar nada aqui dentro do café. E quando eu for usar o café, eu não vou descongelar. Eu vou moer os grãos congelados mesmo. E essa de moer o grão congelado, pelo que eu pesquisei, pelo que eu entendi, e até falo um pouco disso nesse estudo do Tom Fint, aumenta a precisão da moagem. Mas aí já é uma conversa para um outro vídeo, esses assuntos são bem extensos, e eu não vou me aprofundar nesse vídeo. Até porque isso aqui é só um log para eu documentar o início desse teste. Mas futuramente eu posso fazer um vídeo sobre isso. E a terceira forma de conservação vai ser nesse pote aqui, até para eu testar aquela questão da incidência da luz, como eu falei anteriormente. E esse pote aqui não tem nada de mais. É só um pote que é bem vedado, que tem essa borrachinha aqui, e é de vidro. Só isso. E a quarta forma de conservação vai ser nessa caixa de baixa umidade. É muito comum o pessoal que tem câmeras, que tem lentes, o pessoal da fotografia, guardar em caixas assim, ou até mesmo em caixas que são próprias para isso, com umidade controlada, mas parecem mais adegas de vinho. Então já que eu tinha feito uma caixa dessa para guardar meus equipamentos, para guardar minhas lentes, porque senão a umidade pode dar mofo nelas, eu pensei, vou fazer uma caixa dessa para amazenar meus cafés. Eu vou ter que botar em uma caixa mesmo, porque eu tenho vários pacotes, então vou fazer uma caixa dessa para os cafés. E não tem nada de mais. É só uma caixa de plástico, que eu coloco um EVA aqui nas bordas, para ajudar a vedar melhor, que eu coloco três desumidificadores aqui dentro, três daquele secar. Isso reduz consideravelmente a umidade dentro da caixa. Eu até tenho um medidor aqui na caixa, que dá para ver que agora está em 45% de umidade. Hoje está um dia chuvoso, a umidade está mais alta, mas tem dias que essa umidade dentro da caixa fica em torno de 35, varia geralmente entre 45 e 35 mais ou menos. E se eu tirar esse medidor fora da caixa... Aqui fora já fica variando entre 70 e 80, é bem mais úmido do que dentro da caixa. Atualmente eu tenho deixado meus cafés aqui dentro, essa tem sido a minha forma de conservar os cafés, por ser mais prático do que congelar, e porque eu consumo geralmente os cafés num período curto, então não vejo tanta necessidade assim de congelar, mas isso o teste vai me dizer. Mas eu também não sei se essa caixa realmente faz diferença, se ela realmente conserva melhor meus cafés, e por isso que eu vou testar nesse experimento aqui. E para agravar a degradação desses cafés, eu vou abrir todos os cafés, para eles terem esse primeiro contato com o oxigênio, e daqui a três meses eu vou experimentar esses cafés lado a lado, tipo num esquema de cupping, para ver qual forma de conservação teve a melhor performance. E uma coisa que eu vou fazer vai ser deixar uma quantidade igual em cada forma de conservação, para ficar o mais fiel possível. Ah, e uma coisa interessante a se comentar, é que os cafés foram torrados no dia 12 de abril, e hoje é dia 29, ou seja, são 17 dias de torra. O teste vai começar com café com 17 dias de torra. Eu até queria começar esse teste antes, eu recebi esses cafés com 10 dias, só que eu não consegui parar para gravar esse conteúdo, então o teste vai começar com uma torra de 17 dias. Bom, esse aqui é apenas o início dos testes, e eu fiz questão de gravar esse vídeo, para mostrar, para documentar esse início, e para pincelar um pouco sobre esses assuntos de conservação. Mas eu acho que vai ser mais interessante ainda, o próximo vídeo dessa série, que eu vou conseguir experimentar a eficácia de cada método de conservação que eu apliquei. E para deixar interessante, eu vou registrar aqui a minha suspeita, a minha suposição. Eu suponho que o café que vai ser melhor conservado vai ser o congelado, depois eu acredito que vai ser na caixa com baixa umidade, depois eu diria que seria o café na embalagem original, e por último, o café que vai ter o pior desempenho vai ser o café no pote transparente. Mas só o teste prático vai confirmar se essa minha suspeita é verdadeira ou não. E é isso, fechamos esse vídeo por aqui, e um beijo para vocês. E um beijo para vocês.